Claro, meu querido, claro. Você pode dar a nota, sim. Não, não, não. Quer dizer, noivado oficial, não. É porque não se usa mais, né? Essa coisa de pedir a mão da moça em casamento. Ai, casamento? Bom, isso é um segredinho dos dois. Não, não me faça sem discreta. Madame, a senhora tem que me escutar. Eu não posso servir o camarão e depois o pato. Isso não tem o menor acabimento. Isso me infelha algo, me infelha o coração. Eu não faço. É coisa deles mesmo. O que é isso? As crianças estão assim. Um circo? Isso vai virar uma festa de circo se Madame fizer o que ela quer. Isso realmente não faz. Magnória, desliga isso agora. Tá, tá, tá. Então tá bom, meu querido. Amanhã, amanhã eu conto o dia do casamento e onde é a Lua de Mel, tá bom? E olha as fotos. Cuidado, cuidado, até as fotos do jornal, sabe por quê? A gente tá sempre fora de foco e gorda. Um beijo, querido. Você tá falando o que mesmo? Magnória, isso aí significa o quê? Que você ficou louca de vez? Olha, madame, eu só arranjo um outro mestre cuca que eu vou me embora agora mesmo. Ah, mas não vai mesmo. Não vai não, senhor. Que que é? Que que é? Não vai pra cozinha me esperar. Depois que eu despachar meu marido, eu vou lá cuidar do cardápio do meu jeito. Já pra cozinha. Que que é isso? Já que nós estamos? Uma dinheirama dessa, vai embora. Vai embora o quê? Nossa, dessa vez você era... Caprichou mesmo, hein? Querida, chegue cedo que a noiva tem que estar deslumbrante. Beijo, tchau, pai. Beijo, amadinha. Vocês estão ridículas. Ah, não me cansa. Eu detesto esses seus ares feudais. Magnória, você está ridícula. Você está encostando o Lucas contra a parede. Não vem não. Não vem não. Quem falou inovado foram eles. Outra deslavada mentira sua. Você me respeita. Pelo menos na frente dos... Mas você não se dá o respeito. Imagine coagir um homem e ficar noivo da sua filha. E a Lúcia nem precisa disso. Ela tem competência pra sozinha arranjar um homem normal. Com essa dinheirama toda, Frânio. A sua ingenuidade me assusta. Não, não, mas onde eu coloco esse arranjo? Vamos ver, será que a gente poderia colocar... Põe no vaso sanitário. Frânio, pelo amor de Deus. O que você está mandando botar no vaso sanitário foi pago com o seu dinheiro. Ai, meu Deus. E agora? E agora? Você o quê? Não, não. Por favor, tem seu... Vamos, 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 conserta, conserta. O circo está armado lá em casa, né? Eu não tenho jeito. Não sei como impedir esse jantar. Mas que droga, Guilherme. Mas que droga. É, você conhece a Magnolia, né? Ela já agitou tudo. Se eu inventar que eu estou doente, ela não me perdoa nunca. Tudo bem. O jantar vai acontecer. Mas o Lucas não pode aparecer nesse jantar. Como assim? Sendo que o irmão é uma maneira do Lucas não aparecer. Pensando bem, vai ser até melhor. Do armado, tudo combinado, todo mundo lá. E o Lucas não aparece. Mais uma vez, o irresponsável mostra do que é capaz. Sua avó vai ter um piripaco, né? A gente vai estar lá, a gente segura. Está na hora dela se lembrar que o Lucas não tem mesmo jeito. Mas como é que você vai impedir que ele vá esse jantar? O Lucas tem um ponto fraco. Ele tem um ponto muito fraco. Dona Cláudia Lins Vieira, mãe de Maria Carolina. Sim, senhor. Por favor. Obrigado. Desculpe ele receber assim, mas é que eu estou com muito trabalho e aqui eu fico mais à vontade. Muito bem. Em vista dos autos do processo, dona Cláudia, eu decidi liberar a menor, sua filha Maria Carolina, para ir morar com a senhora. Meu Deus. Se possível, com o pai dela, seu marido. Carolina, meu amor, a tua mãe acabou de telefonar. Ela veio me pegar? Vem. O juiz deixou vocês voltarem a morar juntas. E ela vem agora? Olha, agora você vai arrumar suas coisinhas, que logo, logo a tua mãe chega e vocês vão morar juntas.